Primeiro round 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 E isso é justiça. Eu posso vencer. Aqui vou eu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é justiça. Isso é justiça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A Fulal da Espinheza! Vamos! Aqui vou eu! Vai estabelecer um! A Fulal da Espinheza! Eu posso vencer? Aqui vou eu! O Vitorioso foi decidido! A Fulal da Espinheza! Segundo round! Lutem! Vamos! Eu posso? Aí está você! A Fulal da Espinheza! A Fulal da Espinheza! Vamos! Vamos! O Vitorioso foi decidido! Último round! Lutem! Lutem! Eu posso vencer! Lutem! Eu posso vencer! Eu sou o décimo sexto líder do clã Akimichi! Chou de Akimichi! O Vitorioso foi decidido! Eu não posso parar agora! Eu vou continuar seguindo em frente! Lutem! 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 Lutem!